E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo que falará sobre uma forma de operar índice futuro, criptomoedas, ações, em day trade, scalping ou em gráfico swing trade, o que vocês quiserem. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Vovacs, também conhecido como Stormer no mercado. Quero apresentar para vocês o sistema operacional que pode ser interessante para os amigos. É um modelo bastante versátil, ele pode ser empregado nos mais diversos períodos operacionais. Desde scalping, desde intradia até swing trade. E quando a gente fala sobre esse modelo operacional, é importante mencionar que eu não sou um fã, confesso, de day trade, vocês sabem disso. Eu entendo que o day trade é um prazo operacional que na maior parte das vezes os resultados não são positivos. A não ser que tenha um sistema muito específico de como operar. Então eu vou mostrar aqui esse sistema e vamos ver se vocês gostarem. Vocês podem simplesmente fazer os testes de vocês e implementarem as estratégias da maneira que fique mais adequada para vocês. Como é que é montado o sistema? Bom, primeiramente eu vou mostrar o modelo trabalhando no gráfico diário. Para depois mostrar o modelo trabalhando no gráfico intradiário. Então primeiro as formas de operar o sistema de maneira a ser um swing trade. Nós colocamos um gráfico diário. Eu vou colocar aqui a ferramenta que eu acho que a maior parte das pessoas gosta de utilizar. Que é basicamente candlesticks. Eu não preciso deles, mas vou colocar aqui o candles. As pessoas gostam, então vou botar candles. Muito bem. Uma vez colocado o candlestick. Deixa eu tirar esses estudos todos, só para facilitar a visualização de vocês. Nós vamos colocar o primeiro indicador que vai nos orientar na construção dos nossos swing trades. Vamos entrar aqui, colocar e inserir o indicador e escolher um estocástico lento. Exato. Estocástico lento, tranquilo, sem grandes mistérios. Vamos colocá-lo aqui. Inserir nesse ponto e está feito. Este é o nosso nível estocástico lento. Beleza. Vamos marcar o nível de 80 e vamos marcar o nível de 20. Padrão clássico de mercado. Aqui nós estamos usando o estocástico lento em 14 períodos com uma média móvel de 3 períodos. Nada fora do comum aqui ou nada incomum, digamos assim. Certo? Certo. Qual que vai ser o sinal que nós vamos utilizar para uma compra? Nós vamos esperar que o nosso estocástico lento venha abaixo de 20, no caso, e que haja este cruzamento aqui. No momento em que nós tivermos este cruzamento, então neste dia em que literalmente acontece o cruzamento nesta ponta, isso aqui já seria a entrada de um sujeito mais agressivo. Sim, 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 ele poderia já tomar o fechamento deste dia, com o seu stop ficando abaixo desta mínima, com o seu alvo sendo duas vezes o seu risco para cima. Essa é uma conduta possível. A outra conduta é, ele espera que o mercado, que a linha laranja consiga fechar acima de 20 para confirmar que a tendência realmente reverteu. Então ele estaria comprando apenas, veja que neste dia aqui fecha acima de 20, e aí ele estaria desenhando uma entrada na ruptura da máxima deste candle aqui. E daí ele toma a posição, feito o trade, e agora é um swing trade, e ele leva a operação. E daí ele tem duas formas de levar a operação. Primeira forma, pega esta amplitude, que é o seu risco para cima, e quando bate em duas vezes, liquida o trade. Pronto, bateu em duas vezes, liquida o trade. Segunda forma, deixa o estocástico chegar até a zona de 80, chegando acima de 80, entrega o trade. O que ia acontecer primeiro, seria a forma mais conduta de atuar. Vejam que a gente pode olhar aqui, um outro cenário acontecendo, e a gente pode, e visualiza aqui, algumas outras situações. A gente teria tido uma entrada aqui, por exemplo, em que a gente está olhando o estocástico. Ele ainda não cruzou acima da sua média, agora ele cruza, e agora ele gera uma entrada. Neste fechamento, com o stop abaixo desta mínimo. Vejam que essa entrada, se o cara larga isso aqui para cima como o alvo dele, não consegue atingir o alvo. Vai até uma vez o risco, e depois, logo em seguida, ele dá uma recuada. E aqui, vejam que aqui a gente tem o cruzamento da linha laranja sobre a média móvel. Então, aqui é um sinal te dizendo, sai do trade. Sai do trade. Então, a entrada, ela aconteceu literalmente neste ponto. E aqui ele está te dizendo, cara, sai do trade, que eu não estou com força suficiente. E o cara sai, praticamente no empate, ok? E daí espera pelo novo sinal de entrada, que acontece aqui. Então, aqui ele toma de novo. E veja que depois que ele toma de novo, não acontece o cruzamento, e ele consegue trabalhar o alvo dele, buscando duas vezes o risco. Vamos olhar modelos anteriores, só para a gente ter a visualização da coisa. Aqui, vejam que a gente tem novamente o estocástico indo para baixo de 20. Vira para cima, pronto. É uma entrada, ou nesse fechamento, ou na abertura do dia seguinte, stop nessa mínima, e alvo duas vezes o nosso risco para cima. Pronto. Olha o que o mercado faz. Vai bem mais do que isso. Se o cara trabalhou com o alvo de duas vezes, ele provavelmente vendeu na abertura desse quino aqui. Porque quando abre aquele gap de alta, saiu já imediatamente o estocástico e não estava acima de 80 ainda. Se ele botou o estocástico acima de 80, ele saiu só no dia seguinte, nesse fechamento. O que foi uma bela saída. E aqui, mais um swing trade, possibilitando exatamente essa situação. Por enquanto, eu estou mostrando mais sinais de compra, mas eu posso depois mostrar os sinais de venda. Vejo que nesse momento aqui, a gente teria uma compra exatamente aqui. É um pouco atrasada essa compra, é bem verdade. E esse é um dos problemas do estocástico lento. A entrada é um pouquinho mais atrasada. O stop fica abaixo dessa mínima. E o alvo da operação, a gente joga isso aqui para cima. Uma, duas vezes nosso risco. Nosso alvo está lá. Veja que esse alvo não foi cumprido. A gente chega só em 161. Depois recua. E aí sim, só depois que vai para o nosso alvo final. Um swing trade. Feito. Notem. Se o sujeito está comprado aqui. E fez a tomada de posição nesse ponto. Ele vai ficar acompanhando o fechamento de cada dia. E acompanhando o fechamento de cada dia. Ele vai estar olhando, esperando o quê? Que isso aqui se descruze. Quando isso se descruzar. Se não tiver atingido o alvo dele. Ele tem que liquidar a posição. Veja que por enquanto ele está comprado. Está comprado. Está comprado. Está comprado. Não bateu no alvo de duas vezes. Mas veja que está havendo aqui o descruzamento. Virou para baixo. Aqui ele tem que sair da posição. Então ele tem que fechar a posição comprada dele. E sai aqui. Mesmo que não tenha batido no alvo dele. Porque este é o sinal de venda. Este é o sinal de venda. Então vejam que a gente tem uma outra entrada acontecendo aqui. E eu vou depois discutir o sinal de venda lá que falhou. A gente teve uma entrada entrando nesse ponto aqui. Nessa situação. Veja que o cara teve o cruzamento. Estava abaixo de 30. Ele tomou a posição nesse ponto. E levou o stop. Aconteceu. Se ele deixou para romper a massa. Ou se ele deixou que fechasse acima de 20. A linha laranja para ele tomar a posição. Ele não comprou ainda. Ele não comprou ainda. Agora ele não comprou ainda. Ele não comprou. Agora ele estaria pensando em comprar. Porque agora é que fecha acima de 20. Só que de qualquer maneira. Ele leva o stop dele. Porque o mercado faz mais um ciclo de recuo. Só que ele está esperando para uma nova entrada. E agora ele tem uma nova entrada. E essa nova entrada. Acontece no fechamento nesse dia. E essa entrada é melhor. Porque o cruzamento já leva. A linha laranja para cima de 20. O stop fica abaixo da mínima. E o alvo duas vezes. O nosso risco para cima. É um alvo bem legal. A gente tem então uma relação de risco-benefício muito favorável. E a gente atinge o nosso alvo liquido. O nosso trade. Se o cara conduziu pelo descruzamento das médias. Ele sai um pouco mais cedo. Ele vai sair aqui. Com algum lucrinho. Mas ele sai mais cedo. Não foi para o alfinal. A forma de trabalhar com esse descruzamento de médias. Tem um drawdown menor. É verdade. Mas a rentabilidade também é menor. Infelizmente. A gente teria tido uma outra entrada. Acontecendo exatamente. Vou pegar aqui. Eu gosto de pegar esse momento de baixa mais violenta. Porque aqui é o momento mais crítico. Para superar o mercado de fato. Quando você tem uma tendência de baixa mais forte. Veja que o cara poderia ter pensado em tomar uma posição aqui. Mas não aconteceu da linha laranja ir para cima de 20 ainda. Então seria uma entrada meio precipitada para ele. O mercado faz isso. Não consegue. Açona o stop dele. E leva o stop de um candle aqui. Bom, tudo bem. Faz parte. Se ele tivesse tomado a posição. Não deveria. Agora vejo que aqui acontece um novo cruzamento. Não foi para 20 ainda. Digamos que o cara considere uma entrada aqui. Com o seu stop aqui. Ele está arriscando um candle. Pode tentar buscar dois. O mercado segue. Aciona a possível entrada. Ele agora estaria acionando a entrada. Porque agora foi para cima de 20. E vejo que depois ele faz recuo. E o alvo dele. A gente sabe qual é o alvo. É basicamente duas vezes o risco para cima. Aqui atingiu 161. E agora vai para duas vezes o nosso risco. E aí já atinge o nosso alvo. Então vejo que mesmo em uma forte tendência de baixo. A gente consegue fazer três lucrativos com esse modelo. Não vai acertar sempre? Claro que não. Não existe nada que acerte sempre. Nada. A gente vai ter a grande vantagem de operar aqui com um stop. Que vai ser um stop curto. Para um alvo duas vezes o nosso risco. O cara teria feito uma compra aqui. E levou um stop aqui. Levou. E faz parte. Faz parte da atividade de trader levar stops. Ele teria feito uma entrada aqui. Com o stop aqui. E com o alvo no topo anterior. Duas vezes o risco. E levou esse ganho. Ele teria feito uma entrada aqui. Com o stop aqui. Com o alvo nesse topo. E levou mais um ganho. Ele teria feito uma entrada aqui. Com o stop aqui. Com o alvo aqui. E levou mais um ganho. Ele teria feito mais uma entrada. Provavelmente quando acontece esse cruzamento aqui. stop nesse ponto e se o cara foi ligado e eu acho muito eficiente botar isso o alvo do topo anterior, o alvo está aqui e mais um ganho e daí ele teria feito mais uma entrada quando? aqui bem aqui nesse ponto então nesse momento ele toma posição nesse fechamento e vai levar um stop aqui tem problema ele leva o stop aqui espera um novo sinal não tem novo sinal ainda ainda não, agora é um novo sinal e veja que maldade ele vai botar o stop dele aqui se ele botou o stop bem justinho, levou o stop para depois o mercado é a favor dele é, às vezes o mercado é mal às vezes o mercado é bem mal mas paciência, a gente tem que entender que é melhor a gente levar um stop curtinho e quando a gente bater num alvo a gente tem um alvo bem longo aqui teve mais uma entrada com um alvo aqui certo? isso não vai ter nenhum problema dentro do nosso universo de trades que a gente vai conduzir olha essa entrada aqui bonita aqui olha, entrada aqui stop aqui e o trade vai e a gente tem mais uma entrada aqui neste cruzamento que aconteceu aqui para buscar esse topo aqui com o stop aqui e a gente tem mais uma entrada rolando aqui neste fechamento com o stop aqui com o alvo aqui o mercado atinge nosso alvo e a gente bota nesse trade 6,81% e a gente tem esta situação que eu queria mostrar para vocês algumas vezes o mercado vai estar com uma pressão vendedora tão potente como foi durante durante a situação da pandemia e de outros cenários em que o estocaste fica esmagado aqui embaixo ele fica esmagado por muito tempo tá? nesta situação por isso que o mais sensato é tu deixar que o mercado consiga romper acima do 20 para tomar a posição porque aí o cara teria comprado só aqui e ele não teria feito nenhum desses sinais não teria comprado aqui não teria comprado aqui não teria comprado aqui porque em nenhum momento foi para cima de 20 notem que a gente pode utilizar isto agregado a uma média móvel hum agregado a uma média móvel de que forma? estorna da seguinte maneira vejam o estocaste está abaixo de 20 vou esperar que ele cruze para cima por enquanto ela não cruzou agora seria uma entrada agressiva porque não foi para cima de 20 no próximo candle ainda não foi para cima de 20 no próximo que foi para cima de 20 então aqui o cara estaria autorizado é um stop mais longo mas aqui ele tem um pouco mais de certeza que o movimento está sendo para cima o alvo é duas vezes o nosso risco vejo que atinge no alvo de uma vez 161 e aí dá uma micada e daí o swing trade começa a ecoar então aqui o cara tem esse trade já botando praticamente 17% ganho já tinha que ter terminado sem dúvida alguma ou três após o período da pandemia notem mais uma entrada mais uma entrada nesse cruzamento nesse cruzamento nesse cruzamento nesse cruzamento percebam que a gente tem dois tipos de movimentação dentro do estocástico lento uma movimentação em V como essa aguda e uma movimentação que é quase um U e o ruim do estocástico é quando acontece essa movimentação em U porque aí complica mais o cenário de fato vejam que aqui nesse cenário todo o sujeito estava esperando virar ainda não virou não virou aqui cruzou então aqui ele teria feito uma entrada stop dele abaixo da mínima o alvo dele duas vezes o risco para cima não foi atingido ele leva o stop bem aqui para depois ter que tomar de novo no dia seguinte porque no dia seguinte o rompe para cima ele faz mais uma entrada daí essa sim vai para o alvo como aqui ele ganhou duas vezes o risco original esse ganho compensou o prejuízo anterior e deixou ele no lucro bom vamos olhar aqui uma forma de tentar definir melhor ainda o sistema vejam que aqui o ponto de entrada acontece aqui olha que entrada bonita o cara pode pensar em comprar este fechamento ou abertura do que é no seguinte o que o mercado faz é o seguinte ele abre até no gap ali de baixo permite o cara comprar aqui o stop dele bem curtinho abaixa esse fundo e o alvo cara o alvo seria o stop anterior e o mercado o que ele faz uuuuh bem bonito bem bonito certo agora note a gente tem uma ótima venda aqui essa venda essa venda inicial em que o estocástico vai para cima de 80 e depois cruza para baixo gerando uma venda aqui aí eu deixo perder a mínima do candle que acionou minha venda não perdi aqui não perdi aqui não perdi aqui quando perde a mínima deste candle eu tenho meu sinal de venda rolando vendido swing trade com o alvo no mínimo no fundo prévio o mercado vem para o nosso fundo e atinge o nosso fundo e a gente bota o resultado no bolso então a forma como eu gosto de conduzir quando eu bato na venda é a seguinte eu deixo cruzar ainda não cruzou ainda não cruzou ainda não cruzou agora cruzou tendo cruzado para baixo eu vou marcar essa mínima com a minha venda vou colocar um stop acima dessa máxima e não tenho certeza que vai dar certo o trader na verdade eu tenho uma probabilidade eu tenho mais de 70% de chance de dar certo mas nem sempre dá certo e aqui foi um stop ali foi um stop então às vezes nós vamos ter stops nós temos que entender isso só que existe uma maneira de deixar o modelo mais agradável que é a seguinte vejam aqui ó eu não estou com meu estocástico acima de 80% então eu não posso fazer venda ainda aqui também não aqui também não aqui também não aqui também não veja que agora meu estocástico vai para cima de 80% se ele cortar para baixo vai ter uma venda cortou então tá então perderam essa mínima swing trade de venda stop acima dessa máxima alvo nesse fundo prévio o que o mercado faz? vem bate no alvo trade imediatamente anterior o mercado ia subindo e aqui ele cruza vejam que ele cruzou aqui então aqui seria uma venda possível na perda dessa mínima no próximo candle vendi stop acima dessa máxima no próximo que ando estopado e aí tem um truque isso é vale como é vale o que eu poderia fazer ao invés de eu vender o papel e eu não gosto de alugar e vender vale nem tampouco pet eu posso fazer uma trava de baixa o meu risco ele é limitado e daí eu não precisaria nem sequer colocar um stop ele fica limitado é uma operação de trava de baixa e se a operação der certo maravilha e se a operação der certo tem risco limitado veja que o mercado volta volta faz movimento aí corta corta se cortar para baixo uma nova venda ainda não ainda não agora se perder essa mínima mais uma venda o stop se eu colocar um stop vai estar acima dessa máxima é um stop curto e é um alvo de duas vezes meu risco feita a venda e aí meu trade vem e este trade compensa o loss inicial se eu tomei o loss inicial se eu fiz uma operação de trava de baixa provavelmente nem tomei o loss inicial aqui mais uma venda neste ponto aqui mais uma venda agora notem numa forte tendência de alta o estocástico não vai para baixo de 80 que é o ponto principal de venda produzido então o que o cara pode fazer ele faz o seguinte ele bota uma média móvel aqui uma média móvel de 144 períodos se os preços estão acima da média móvel de 144 como eles estão e a média móvel está subindo os sinais de venda ele vai fazer com metade do capital que ele tem e os sinais de compra com todo o capital que ele puder trabalhando então o controle de risco quando é a favor da tendência um sinal mais agressivo quando é contra tendência um sinal menos agressivo quando é a favor da tendência por exemplo essa entrada que vai acontecer aqui isso aqui é a favor da tendência média móvel 144 subindo a gente tem o corte aqui o cara vai tomar essa posição aqui e colocar o stop dele abaixo desse fundo e o alvo dele vai ser um alvo mais longo porque está a favor da tendência quando ele está operando contra a tendência o alvo dele vai ser mais curto então neste caso aqui quando o cara está precisando fazer uma venda nesse ponto mesmo neste ponto o alvo dele vai ter que ser um alvo mais curto porque porque está operando contra a tendência certo de uma maneira geral de uma maneira geral eu prefiro sempre as operações que são a favores da média móvel de 144 mas nós vamos ter alguns trades muito bons acontecendo em situações que são contra a média por exemplo a gente tem a média caindo aqui vejam que deu um sinal de entrada aqui mas a linha laranja não foi para cima de 20 ainda ela vai para cima de 20 somente aqui podendo então dizer ao sujeito cara pode entrar comprando stop abaixo desse fundo alvo duas vezes teve isso para cima e o mercado chega a dar um susto e depois vai para o alvo então cara quando é contra a média vale a pena esperar isso aqui o fechamento acima da zona de 20 quando é a favor da média tu não precisa esperar isso por exemplo a gente tem nesse cenário média móvel de 144 caindo vejam que a gente tem o cruzamento aqui gerando uma venda de vale na perda dessa mínima stop acima dessa máxima e o alvo do mínimo fundo prévio veio a gente tem o mesmo sinal acontecendo aqui vejam 144 caindo cruzou venda stop alvo vai ser o que? esse fundo prévio aqui veio a gente tem um outro sinal aparecendo vamos ver quando é que aparece um outro sinal aqui a média móvel ainda está caindo o cara vai ter feito uma venda aqui e levou um stop aqui daí ele faz uma nova venda quando cruza para baixo aqui de novo e essa venda vem para o alvo e essa venda compensa o prejuízo que ele teve no trade anterior imediatamente anterior olha esse sinal de venda que lindo olha que coisa mais absolutamente sensual uma venda aqui stop aqui alvo aqui embaixo so good tão bom tão bom que chega a impressionar de fato sim esse modelo é muito interessante para swing trades a gente trabalha então dessa maneira olha o que que é esta venda aqui ó ó está aqui acima vai esperar aqui corte pá cortou marcar essa essa perda de mínima quando bater vender stop acima dessa massa e ter o alvo aqui embaixo uuuuh delícia isso para swing trade e pessoal a maior parte do dinheiro que vocês podem capturar no mercado vai ser feito com swing trades não com day trades é muito mais fácil é muito mais fácil fazer dinheiro no mercado como swing trader do que como day trader notem essa nova compra aqui ó se o cara comprou aqui ó digamos que ele tenha comprado aqui porque estava acima da média de moto 144 vejo que ele está comprado ainda ele leva o stop dele aqui levou o stop tem problema leva o stop espera o próximo sinal vejo que agora ele vai esperar cruzar de novo cruzou de novo compra aqui stop aqui alvo aqui vocês acham que este alvo aqui não compensa esse pequeno stop que o cara levou aqui compensa não tem como acertar todos os trades mas se a gente quando acertar pegar um movimento bem amplo e quando eventualmente nós errarmos nós termos um stop curto está tranquilo para nós está tranquilo para nós olha essa venda aqui olha esse cruzamento aqui olha essa perda aqui olha que lindo bem viram? então isto é para swing trade isto é para swing trade como este vídeo está muito longo eu vou fazer um outro vídeo focado nesta técnica para day trade ok então vocês podem e devem estudar isso o que vocês devem fazer de fato vocês devem agora pegar o gráfico botar as ferramentas recuar o gráfico peguem uma planilha e façam os testes de vocês e verifiquem qual seria a média de ganho média de perda que vocês teriam nível de acerto essas coisas todas utilizando estes filtros aí vocês podem considerar quando é a favor da média fazer mais mais dinheiro quando for contra a média fazer menos dinheiro quando for contra a média fazer alvos mais curtos quando for a favor da média alvos mais longos vocês podem fazer as inúmeras modificações desse modelo certo? espero que vocês tenham curtido esse vídeo ele é que tenha sido útil para algumas ideias de vocês dentro do trading de mercados e no próximo vídeo falaremos sobre esse sistema aplicado a scalping e day trading e day trading